Então agora para a sessão de Caminhos em Tecnologia, convido para o palco a Silvia Taquet, da Dev Tecnologia. O Ricardo de Lázaro, da Genera. Daniel Koukia, da Playax. E para fazer a mediação, o professor Marcos Parretos, da Escola Politécnica, aqui da USP. Gente, boa tarde. Vamos acordar? Já almoçaram, todo mundo, vamos acordar? Bom, bem-vindos todos. E a gente vai falar um pouco sobre aquilo que possivelmente você nunca pensou em fazer, que é abrir uma empresa. Alguém pensou em abrir uma empresa? Algumas pessoas. Legal. Vamos ver se fazemos mais pessoas abrirem uma empresa, porque, claro, há essa questão da pesquisa, etc., que faz parte do contexto, mas há a questão do que fazer com a pesquisa. Então, de repente, abrir uma empresa pode ser uma boa coisa para fazer com a sua pesquisa. E aí trabalhar naquilo que é a dimensão, talvez, mais importante de abrir uma empresa, que é justamente, muito se fala da dimensão social. Mas como é que a gente trabalha na dimensão social? A gente vai para a África? Ajudar os povos de África? A gente vai para a Mianmar? A gente vai para onde? A gente vai para cá. A gente precisa trabalhar com as pessoas aqui. Então, abrir uma empresa é, sobretudo, uma ação social no sentido de gerar renda. Porque é isso que move o mundo, é isso que move o país, é isso que dá dignidade para as pessoas. Então, abrir uma empresa significa criar trabalho. Trabalho para outras pessoas, claro, para você também, mas para outras pessoas. E é isso que essas pessoas fazem. Então, vamos ouvir um pouco do que eles foram enquanto alunos, o que eles foram, enfim, como é que descobriram essa chama, já que algumas pessoas aqui já descobriram, de repente, o exemplo deles vai servir para os outros também se descobrirem como empreendedores. Então, eu vou pedir, então, para cada um de vocês se apresentar, então, contar um pouco de como é que foi como aluno, que acho que, sei lá, é uma referência. Alguns já... Acho que nenhum de vocês faz muito tempo que foi aluno, pelas caras, mas, enfim. Muito tempo na minha escala é um pouco diferente do muito tempo na sua escala. Para mim, muito tempo são décadas, enfim, para vocês possivelmente são anos. E aí contar, então, um pouco como vocês foram como alunos, contar um pouco como vocês descobriram essa vocação, e depois falar um pouco desse momento em que vocês estão vivendo, então, enquanto empresa, e como é que é essa relação entre o que vocês fazem e aquilo que vocês eventualmente fizeram, ou como pesquisa, ou como... Ou até não como pesquisa, como escola. Então, legal? Gente, vamos começar, então, cada um vai falar uns 10 minutos, aí, em seguida, a gente abre para perguntas, que é a parte mais interativa dessa sessão. Então, começamos por Silvia, por favor. Olá, pessoal, boa tarde. Meu nome é Silvia Takei. Eu sou sócia-diretora da Dev Tecnologia, que é uma startup de internet das coisas. Vou falar um pouco da minha vida como aluna. Eu fiz engenharia de produção... Pode falar os podres também. Na escola... É, eu entrei, na verdade, querendo fazer engenharia química, mas ainda bem que eu ainda estava naquela época que você não entrava direto no curso, na pole. Você escolhia só no terceiro ano sua habilitação. Fui para a engenharia de produção, muito influenciada também pelo trabalho na empresa júnior. Diria que a empresa júnior foi essencial para hoje eu ser uma empreendedora. Não sei se todos conhecem, as empresas júnior são instituições formadas somente por alunos de graduação para prestar serviços reais para clientes reais. E foi lá que eu e os meus outros três sócios, hoje sócios, na época, colegas, fizemos nosso primeiro projeto como uma pré-Dev Tecnologia. A gente desenvolveu um equipamento de pesquisa para o Instituto de Psicologia aqui da USP, que era um equipamento de treinamento de ratinhos, que tinha uma série de elementos eletromecânicos, ele tinha que apertar uma alavanca, se ele acertasse, ganhava água, se errasse, levava choque, era bem divertido. E tinha todo um software associado a isso. Isso foi possível de fazer na época, porque todos os membros da equipe, eles tinham começado a estudar eletrônica, ou se interessar por esses assuntos de programação, desde muito cedo, desde até antes da faculdade. E aí, quando chegou nesse projeto, apesar de a gente ser alunos de graduação, foi possível empregar esses conhecimentos técnicos para desenvolver o produto, que gerou depois alguns mestrados e doutorados. Isso foi em 2008. E aí, após esse período, eu até ingressei no mercado de trabalho, fui da promo engenharia por quatro anos, trabalhei com planejamento, gestão de projetos, até que, e em paralelo, dois dos meus atuais sócios continuaram, enquanto faziam faculdade, atender outros laboratórios. Eles tinham descoberto aí, por meio da PoliJunior, um nicho de mercado. Laboratórios de pesquisa, talvez vocês sintam isso na pele. Tem muita deficiência em termos de equipamentos customizados para a pesquisa deles, principalmente envolvendo eletrônica, envolvendo software. E aí eles começaram a fazer projetos para outros locais. Foi uma época bem interessante, que eles fizeram pista de corrida para lagartos, para o Instituto de Biologia, labirinto de formigas, um item para monitorar a qualidade do ar, próximo a obras de arte, para o Instituto de Química. E aí se criou um mercado e uma geração de renda aí, que permitiu com que eles entrassem na incubadora da USP, o CETEC, com um plano de negócios. A partir desse primeiro gerador de receita, eu vou desenvolver produtos próprios em eletrônica. E aí estavam começando a surgir também as questões de internet das coisas, que é tornar objetos conectados à internet. E, acertadamente, eles colocaram um plano de negócios visando a produção futura de equipamentos de IoT. Em 2013, eles conseguiram, enfim, entrar no CETEC, com a receita desses serviços, montar as primeiras bancadas, os primeiros móveis de escritório, e chamaram eu e o Arthur, que fizemos parte daquela equipe original, para formar os quatro sócios que hoje constituem a empresa. A gente começou numa salinha do CETEC, que não tinha nem parede fixa, aquelas baias removíveis. E, aos poucos, fomos crescendo, conseguindo clientes não só na área de pesquisa, mas também em grandes empresas, que tinham que desenvolver um produto, queriam entrar nessa onda de IoT, criar um produto conectado, mas não tinham a equipe com o conhecimento técnico e a especialização necessária. Então, com isso, a gente conseguiu outros clientes, como a Intelbras, a Vivo, a Bosch, hoje a Positivo, a Informática também, nesta linha. Ao longo desse ano, eu também estava fazendo mestrado. Eu fiz mestrado na Engenharia de Produção. Foi um tanto quanto difícil conciliar as duas coisas, mas foi possível. E é uma coisa que me ajuda muito no dia a dia, apesar de não parecer aos primeiros olhos. Muito do que a gente faz no dia a dia é pesquisa e desenvolvimento. A gente precisa se diferenciar todo dia com produtos e serviços que agreguem conhecimento para que a gente não seja comodite, não seja atropelado pela concorrência. E essa estrutura de se pensar da pesquisa, entender o estado da arte, verificar onde você tem lacunas, elaborar hipóteses, testá-las, é uma prática diária no trabalho da empresa. E foi assim também que a gente conseguiu alguns financiamentos da FAPESP. A FAPESP hoje financia quatro projetos de pesquisa inovativa para a pequena empresa, que é justamente para financiar esse processo de inovação que é constante. E hoje a gente tem 20 colaboradores, além dos quatro sócios. 21 agora, se não me engano. E mais de 60 clientes. Estamos agora também com uma linha de produção para alto volume de produtos, conquistando novos clientes, Zambev, BRF, para vender produtos conectados. E é uma grande satisfação realmente poder, de alguma forma, retornar para a sociedade tudo o que a gente aprendeu. Não é fácil, todo dia é um desafio. Todo dia, na vida de startup, pode ser que no mês seguinte, ou dali seis meses, você não exista mais. Então, é uma emoção que você tem que estar preparado para, mas que também pode render muitos frutos, em termos de autonomia, independência e satisfação pessoal. Legal. Obrigado, Silvia. Então, continuamos com o Ricardo. Por favor. Eu fico muito feliz em falar depois da Silvia, porque a Silvia é uma empreendedora, ela, o Arthur, todo mundo lá na Devem, são empreendedores excepcionais. Ver o crescimento da empresa, eu vi um pouquinho, porque a gente também está no Cietec, é muito legal. Fico muito feliz em falar depois dela. Vou contar um pouco a minha história. Só para ter uma ideia, quem é da área de biológicas ou saúde? Ah, então, legal. A maioria, talvez. Então, talvez a minha história seja... Assim, vocês se identifiquem um pouco com a minha história. Então, vamos lá. Eu entrei pela primeira vez na USP em 2003. Entrei direto do colégio e eu fui estudar farmácia bioquímica. E eu entrei para ser pesquisador. Então, ainda na graduação, eu comprava a revista FAPESP, que vendia em algumas livrarias, e ficava olhando aquilo, ficava maravilhado. E eu queria trabalhar com genética. Era a minha paixão. Queria trabalhar com genética. E logo no começo da faculdade, eu estava lá na primeira semana e tinha um menino do meu lado que estava lendo um livro de genético. Sentei do lado dele e comecei a conversar, a conversar, e virou o meu melhor amigo da faculdade. No primeiro semestre, ainda, eu comecei a procurar a iniciação científica. E no segundo semestre, eu comecei a fazer a iniciação científica aqui no ICB. Eu gostei bastante. Fui trabalhar com biomol. Então, nunca tinha entrado no laboratório. teve todo aquele aprendizado, o entendimento até da hierarquia dentro da pesquisa e tal, e como era feito. Gostei bastante da experiência, mas, como foi falado no painel anterior, ser pesquisador é difícil, não só fora do Brasil, mas dentro do Brasil, principalmente, os pesquisadores são batalhadores, estão sempre lutando contra todas as adversidades. E, bom, eu achei legal, mas, por essas dificuldades, eu falei, ah, putz, acho que eu vou experimentar outras coisas. E, como todo estudante de farmácia, e até foi perguntado algumas também no painel anterior, existe um interesse do mercado, das farmacêuticas, não só nas pesquisas, mas também pelos próprios alunos. E eu fui tentar trabalhar na indústria farmacêutica. E fiquei seis meses na Organon como estagiário, e a Organon era uma das melhores empresas para se trabalhar na época, naqueles rankings, mas foi um dos piores momentos da minha vida. Então, eu falei, acho que não é aqui o meu lugar. Eu achava tudo extremamente burocrático, travado. Eu vi algumas pessoas que estariam, eu era estagiário, estava ali na raspa do tacho, e daí eu vi algumas pessoas que eram superiores a mim, fazendo umas cagadas. Não é palavrão aqui. Cagada não é palavrão, está no Aurélio. E, assim, mesmo... São empresas boas, é uma empresa excepcional, não falando mal dela, mas isso acontece em todas as empresas, principalmente nas grandes empresas. E eu acabei saindo falando, ah, não, não consigo ficar aqui, vou voltar para a pesquisa. Daí eu fui para a iniciação científica e resolvi fazer duas de uma vez. Fui fazer a iniciação científica na Faculdade de Medicina e no Banco de Cérebros, estudando envelhecimento, que era uma área que me interessa bastante, e na saúde pública, também na área de envelhecimento. E... Na medicina, eu vi uma coisa diferente do que eu vivia na farmácia, no ICB. Eu via muitos médicos que faziam pesquisa e trabalhavam por fora e ganhavam dinheiro. Eu falei, putz, devia ter feito medicina, porque ficar vivendo de bolsa de mestrado e doutorado vai ser difícil. Daí, estava no quinto ano da farmácia, resolvi fazer medicina, voltei para o cursinho, fiz cursinho junto do último ano e meio da farmácia e passei na medicina. Daí, logo no primeiro ano, segundo ano de medicina, eu comecei a ter algumas disciplinas dentro do hospital e falei, putz, eu não quero ser médico. Então, eu estava fazendo medicina aqui na USP também. Então, eu estava no segundo ano da segunda graduação, ainda sem saber o que eu queria fazer. Eu não sei, não está marcando quanto tempo eu tenho. Se eu estiver falando muito, você pode me interromper, professor. Daí, o André, que é esse meu amigo que eu conheci lendo o livro de genética, ele teve uma trajetória bem parecida. Então, ele foi fazer iniciação, pelas mesmas razões saiu, foi trabalhar na indústria, ele ficou até menos do que eu, ele ficou um dia. Em um dos empregos, ele ficou um dia, porque ele foi esse representante de medicamentos. Ele ficou três horas esperando para o médico receber ele e o médico não olhou na cara dele e ele falou, não, não vou me sujeitando a isso, não volto mais a esse emprego. E daí, ele achou um caminho dele, que era, ele foi ser perito da polícia científica, foi trabalhar no laboratório de DNA, uma coisa meio CSI paulistana, e foi resolver fazer direito para prestar concurso, trabalhar, ser advogado, passou na Sanfran e estava odiando a Sanfran. Nossa, eu detestando a Sanfran. Bom, eu e ele, a gente sentou, a gente sempre teve um sentimento empreendedor. Na época, não se falava de startup. Agora, quando eu entrei, era 2009, quando eu entrei na medicina, não se falava, não tinha disciplina optativa de empreendedorismo para a área de bio. Hoje em dia, já tem algumas. Agora, na medicina, está tendo a primeira, fiquei muito feliz, até que fui dar uma aula, uma palestra lá. Mas, eu e o André, a gente não sabia muito o que fazer. A gente tinha essa sensação, então, por exemplo, nas matrículas, a gente sempre encomendava os adesivos da USP, vendia no farol. Ganhava ali uns 300 contos cada matrícula. A gente gostava disso. A gente tinha essa coisa. Mas, nesse momento, era o segundo ano da minha graduação da medicina, estava fazendo iniciação científica agora em genética, fazendo uma disciplina optativa dentro da genética. Acabei criando a liga de genética lá do HC. E o André, com esse contato no laboratório da polícia científica. A gente, puta, conversando, falou, vamos tentar montar uma empresa? E a gente montou, a gente não tinha nada. O André, ele sabia fazer um site, porque ele tinha feito técnico de programação no colégio, então, ele fez um site. A gente não tinha equipamento, a gente não tinha dinheiro para comprar equipamento, então, a gente achou um professor que tinha um laboratório privado, que era professor lá do HC, médico do HC, mas que tinha um laboratório privado dele, ele topou fazer algumas análises pela gente. A gente não tinha lugar para alugar, então, a gente alugou nem dinheiro para alugar nada, então, a gente alugava uma clínica por período, como se fosse um consultório para fazer alguns exames, e a gente não tinha nem telefone, então, a gente pegou um número Skype lá que jogava para o meu celular ou para o dele. Então, eu estava na aula de patologia, começava a tocar meu celular, eu tinha que atender e atender os clientes fora da aula. Apesar disso, a empresa foi dando certo. Então, a empresa foi crescendo, hoje a Genera tem mais ou menos 60 colaboradores, a gente tem unidade aqui em São Paulo, duas, Curitiba, Salvador, Rio de Janeiro, Campinas, mais alguns postos de trabalho, de coleta espalhados por aí, e isso me fez também ajudar outras pessoas a empreender. A gente fez algumas coisas, alguns exames, a gente trouxe para o Brasil exames genéticos que não existiam, outros a gente conseguiu reduzir o preço até pela metade, então, a gente teve esse impacto social, de certa maneira, não só a parte de geração de empregos, e a gente acabei ajudando outras iniciativas a empreender. Então, um amigo meu da Poli, colega da Silvia, lá da produção, também uma trajetória parecida, foi trabalhar em grandes empresas, odiou, saiu, estava meio perdido, fez um curso de programação de aplicativos, e aí a gente montou a empresa App Simples, que hoje está também com uns 20 e poucos colaboradores, e é uma empresa que está tendo alguns clientes grandes, está trabalhando com o Suzano Papel e Celulose, o Quinto Andar, que é uma startup grande, Electrolux, acabei, tem uma empresa também lá do pessoal da Poli, que era uma empresa de games, lá do CETEC, que eles estavam querendo mudar para a realidade virtual, daí nesse momento eu já tinha um pouco de recurso para fazer um aporte anjo nessa empresa, eles mudaram, virou a VR Man, que também é uma empresa que hoje fez trabalhos grandes para a Gerdau, Intel, Chevrolet, uma porrada de empresa grande, vários trabalhos bem legais, já lançaram games para diversas plataformas de realidade virtual, e mais recentemente a Lotham, que foi com alguns alunos da Química, ou do mestrado do ICB, que a gente montou uma empresa focada em desenvolvimento de tecnologia de RNA de interferência para a área agro. Se alguém quiser empreender, tiver alguma ideia aí, depois vocês me procuram, eu estou indo em busca de mais ideias. mas é isso, acho que a gente está vivendo um momento que é ruim para a ciência, mas é um momento bom para o empreendedorismo, apesar da crise absurda que o Brasil vive, a gente tem a ideia de empreendedorismo como antes não existia. E vocês, na iniciação científica, na graduação, vocês às vezes já têm o conhecimento suficiente para tentar empreender, para conseguir empreender e dar certo. Acho que a gente, às vezes, quando está sentado aí, quando está na graduação, a gente não tem essa ideia, mas às vezes vocês já têm o conhecimento suficiente para fazer. E o tempo também, porque depois que vocês entram em uma engrenagem de trabalho e tal, você sair dessa engrenagem é muito mais difícil. É isso, minha história, gente. Obrigado. Daniel, por favor. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Daniel Coquier. Apesar de não ser tão experiente quanto o professor, ano que vem, faz 20 anos que eu estou na USP, então já estou há duas décadas. Você falou que contem décadas. Eu entrei na USP em 1998, no curso de ciência da computação do IME, mas o meu sonho verdadeiro era entrar na ECA em piano. O problema é que, quando eu tinha oito anos, eu falei isso para a minha mãe. Eu falei, mãe, eu quero um piano e um computador. E ela me deu o computador, não me deu o piano. Então, eu acabei virando o nerd da computação e entrei em computação no IME. Fiz graduação durante o tempo máximo que é possível fazer a graduação. Acho que oito anos. Quatorze. Agora, naquela época, ainda dava para fazer em quatorze. Agora não dá mais. Mas foi quase o tempo máximo. Durante a graduação, eu tranquei a faculdade e fui morar na Itália. Trabalhei em uma startup que desenvolvia, estava fazendo uma rede social, em 2001, isso, super inovador. Faliu a startup. Mas foi uma grande experiência. Aprendi a falar italiano. Buongiorno. Buonasera. E voltei para cá, me formei. E sempre trabalhei com software. Sempre trabalhei desenvolvendo programas. Sou garoto de programa desde os oito anos de idade. Na época que não existia ainda computador direito. Meu computador era um TK3000 com 20 megabytes de HD. Quando eu entrei no IME, em 1998, de fato, não existia essa possibilidade de empreender. Não passava pela minha cabeça abrir uma empresa. A ideia era me formar e trabalhar numa empresa. e é isso que se sabia possível naquela época. Então, eu trabalhei para me formar, para ir trabalhar. Na verdade, eu trabalhava enquanto fazia a graduação, eu sempre trabalhei. Quando eu entrei na USP, em 1998, eu tinha me colocado um objetivo, que era agora eu vou parar de trabalhar. Porque eu trabalhava antes de entrar na USP, eu trabalhava durante o colégio e tudo mais. mas eu sempre trabalhei na área de computação, fazia projetos, fazia site para não sei quem, aí trabalhava numa empresa de consultoria e tudo mais. Mas eu me prometi, não, agora que eu entrei na USP, agora eu vou me dedicar a aprender computação de verdade. Porque até então era só brincadeira. Aí fiquei na graduação, na graduação, dois meses. E como você bem colocou, depois que você entra no ciclo vicioso do trabalho, de ter seu próprio dinheiro, de poder ir nas baladas sempre de dinheiro para a mamãe, é difícil voltar atrás. Então, eu acabei, depois de dois meses de graduação, voltando a trabalhar. Então, por isso que minha graduação foi indo, foi indo até o tempo máximo que dava. tranquei para trabalhar, para ir morar na Itália e tal. Mas, enfim, consegui me formar a duras penas no IME, em computação, e continuei trabalhando em empresas, trabalhei em uma fábrica de meias, passei por todas as áreas. Depois eu fui para a LocalWeb, fiquei vários anos trabalhando na LocalWeb, numa empresa de computação, de hospedagem de sites, na época que você não existia ainda o termo nuvem, o computação cloud computing, existia site e hospedagem de sites. E fui fazer mestrado no IME também. Bom, caminho meio natural, termina a graduação, o que eu vou fazer? Ah, eu gosto de estudar, sempre gostei de estudar. Então, eu não queria ficar só trabalhando, eu fiquei só trabalhando no ente e barriga, precisa estudar também. E na nossa área de computação, mais ainda. Se você para de estudar, você para e fica obsoleto em menos de um ano, você fica obsoleto. então eu queria continuar estudando. Fiz mestrado no IME e continuei trabalhando. Também demorei o tempo máximo que é possível para fazer o mestrado. E aí decidi fazer doutorado. Não, na verdade, não decidi fazer doutorado. Eu fui, falei, terminei o mestrado, falei, agora chega, vou trabalhar e cansei. Mas, do mesmo jeito que quando eu só estudo o mercado me chama para trabalhar, quando eu só trabalho a universidade me chama para vir estudar. Então, eu estava na local web, estava um pouco cansado do dia a dia, das grandes empresas, de saco cheio, das politicagens e tudo mais, falei, vou parar tudo e vou só estudar. tinha uma bolsa, um projeto que, lá do IME, um projeto grande, me chamaram para ser meio que um gerente dos alunos do doutorado lá, porque eu tenho 38 anos, pessoal, só para colocar. Parece que eu tenho menos, mas acho que parece que eu tenho menos. Hoje em dia, a moça na rua, aquelas moças que chegam e falam, quer fazer uma doação, sabe? E eu com a mochila nas costas, andando de tênis, com camisetinha de Google, essas coisas assim, ah, você tem 24 anos, tenho 38. Mas, o que eu estava falando mesmo? Terminei o mestrado, fui fazer doutorado, trabalhei, não quis, aí fui fazer doutorado. Aí, quando eu entrei no doutorado, a minha ideia era estudar cloud computing. E aí, entrei nesse projeto, o projeto mais chato que eu já trabalhei na minha vida, uma porcaria, assim, não vou nem falar o nome do projeto para vocês não pesquisarem no Google, mas, assim, muito chato. Todo mundo que trabalhou achou chato, mas foi divertido conhecer pessoas, pagaram umas viagens para a gente ir para a França, para conhecer uns pesquisadores lá da França, então, foi legal para fazer networking, conhecer um pessoal, e decidi que eu não queria trabalhar naquela área no doutorado. E aí, justamente, em paralelo a isso, estava surgindo esse movimento de startups, empreendedorismo e tudo mais, que eu comecei a achar muito incrível, porque eu sou uma pessoa que gosta só de coisas novas, então, se é coisa nova, eu estou dentro, se começa a ficar obsoleto, então, hoje eu gosto de empreendedorismo, mas daqui cinco anos o empreendedorismo vai ser coisa velha, eu nem vou gostar mais, sei lá do que eu vou gostar, talvez, sei lá, de Big Data, que também já vai ser velho daqui cinco anos, nem sei o que vai ter, talvez viagem para Marte, talvez eu me interesse. Mas, enfim, comecei a estudar empreendedorismo e aí, em paralelo a isso, eu fui contratar, fui chamado para ser CTO, ou diretor de tecnologia, de uma startup, chamar ela o SET, que é uma startup que já tinha um certo sucesso, e fui trabalhar lá como diretor de tecnologia e falei, vou continuar, a minha condição é, preciso terminar o doutorado, porque se eu começo uma coisa, não dá para não terminar, por isso que eu botei na minha cabeça, vou terminar. Então, estava tentando fazer doutorado e diretor de tecnologia ao mesmo tempo, não recomendo para ninguém, foi muito desgastante, desgastante ao extremo, até o ponto onde eu pifei, fui parar no hospital, com crise de ansiedade, crise de todas as coisas que vocês podem imaginar, com tanta pressão e tanta coisa acontecendo, fiquei praticamente um mês meio que me recuperando, fui me recuperando aos poucos, e aí voltei um pouco, tipo, Fênix, Renascido das Cinzas, e entendendo que empreender era um negócio casca mesmo, apesar de eu não ser o empreendedor fundador da empresa, eu fui colocado lá como um dos sócios, era como se eu fosse sócio, e estava fazendo doutorado e não dava fazer todas as mesmas coisas, tudo ao mesmo tempo, então eu cancelei o doutorado, cancelei não, tranquei o doutorado, falei, vou trancar por um ano, e aí, nesse tempo, fui aprendendo muito sobre empreendedorismo na raça, não academicamente falando, mas na prática. e o meu orientador, o professor Fábio Kohn, foi para Israel estudar o ecossistema de empreendedorismo de Tel Aviv. Então, a gente ia trocando figurinha, a gente foi desenvolvendo a pesquisa junto, eu fui meio que devagar, e aí, um certo dia, eu decidi que eu ia sair do L7 para voltar para o doutorado, para terminar, finalmente, o doutorado, e isso foi em cinco anos atrás. Então, eu terminei o doutorado, agora, em maio, depois de sete anos, o tempo máximo também, esse foi o tempo máximo mesmo, a data do depósito era, eu lembro, era 5 de janeiro, eu depositei a tese dia 3 de janeiro, foi até dois dias de antecipação. Enfim, foi um pouco essa a minha trajetória, e aí, por que eu demorei tanto do projeto, já que eu saí do L7 e fui fazer doutorado, por que eu demorei tanto no doutorado? Porque eu decidi fundar a minha própria empresa, então, não satisfeito em trabalhar numa startup de tecnologia em estágio avançado, eu queria saber como que era criar uma empresa do zero. Então, e, lembrando, que eu sempre, que eu queria ser um pianista, e como eu não fui um pianista, eu sou um pianista frustrado, eu abri uma startup na área de música, para dar uma equilibrada e juntar as minhas duas paixões, que eram música e tecnologia. eu só entrei, e eu acho que essa é uma das coisas mais significativas, eu acredito que todo empreendedor só empreende porque tem um nível de paixão e um nível emocional, de conexão emocional com aquilo que ele está fazendo, muito grande. porque sem essa conexão do coração, você não consegue empreender, porque a quantidade de tropeços e de problemas e de adversidades que você tem no caminho são muitas. Então, para empreender, a gente precisa de duas coisas, de vontade que vem lá do fundo do coração e de apoio. Apoio e aí a rede inteira de apoios que a gente tem. Os nossos amigos empreendedores, a universidade, as grandes empresas que eventualmente apoiam, investidores, a família, os amigos, principalmente as pessoas mais próximas. Acho que o apoio dessas pessoas mais próximas é fundamental para que a gente consiga caminhar nesse mundo. Porque você fica doente, você está fazendo uma coisa que ninguém entende, então você não consegue conversar com quase ninguém, porque o seu assunto é muito técnico e ninguém entende. E você está alucinado, achando que vai salvar o mundo e ninguém vê você salvando nada, só vê você se desgastando, sofrendo, quebrando a cabeça. Então, é uma coisa muito da paixão mesmo. E hoje, a gente está com quatro anos, a empresa chama PlayX, é uma plataforma de inteligência de dados, de big data na área de música, a gente analisa informações de música do mercado e ajuda os profissionais a se desenvolverem como artistas ou as redes que consomem música, as rádios, as TVs a fazerem curadoria de conteúdo de forma baseada em dados. Então, a gente conseguiu alguns contratos importantes com a Rede Globo, estamos conversando com gravadoras grandes, Universal Music, Warner Music e outras grandes empresas do setor da música. e o que eu mais posso dizer, mesmo que o negócio ainda não se paga, a gente ainda vive numa situação, a gente conseguiu investimento também da FAPESP, FAPESP salva os empreendedores, acho que é um grande apoio que a gente tem da FAPESP. não só a FAPESP, a gente conseguiu seis investidores anjos, então a gente tem recursos, a gente tem um pequeno faturamento, mas a empresa ainda não se paga, a empresa ainda está buscando um modelo de negócio que seja sustentável, escalável e que a gente consiga manter a empresa rodando, então ainda estamos em uma fase muito tensa do tipo o que vai acontecer amanhã, não sei, temos ainda algum dinheiro que ainda pode durar mais um tempinho, mas não sabemos o que vai ser e essa é um pouco a situação hoje, a gente nunca sabe o que vai ser, a gente está trabalhando e está confiante, com paixão e determinação para fazer a coisa acontecer e o que a gente pode, o que a gente puder ajudar os novos empreendedores, então sempre converso com pessoas que estão começando e tenho o maior prazer em conversar com você que está começando e quer empreender e não sabe por onde começar porque eu tive essa força de muitas pessoas e eu fico muito feliz de poder passar isso que eu tive de alguém para frente, eu acho que o empreendedorismo também é isso, das gerações anteriores passarem para os próximos esse entusiasmo, essa alegria, essa força que precisa para conseguir passar as barreiras isso aí. Legal, obrigado a todos. Como vocês podem ver, essa é uma coisa que a gente não tem feito muito na universidade e é algo que a proreitoria começa a fazer e é muito bacana, que é fazer orientação de carreira, vocês certamente tiveram aí palestras, etc., quando foram escolher que curso iam fazer e todo um conjunto de atividades para apoiar essa escolha. E agora, quando a sua vida de novo está na frente de uma nova decisão, você não tem todo esse suporte, toda essa orientação. Então, compartilhar ou escutar pessoas que estão um pouco adiante de vocês é bacana para que vocês comecem a entender que a vida não é propriamente linear. Talvez a vida de muitos dos professores que vocês têm, vocês conversam, tenha sido um pouco mais linear porque muitos dos professores têm uma carreira, fez mestrado, doutorado, virou professor, isso é bastante até comum, mas a vida deles é bastante caótica quase, se a gente pode usar a palavra. Então, quase que não dá para dizer que houve algum nível de planejamento, algum nível de... Não, daqui a cinco anos. Cara, o que você vai ser daqui a cinco anos? O que você vai ser? Tipo, difícil. Então, essa é uma questão essencial que você começa a viver isso, nesse momento em que você está se aproximando. Eu não sei o que eu vou ser, mas eu sei o que eu não vou ser. É muito bom que com o tempo a gente vai descobrindo as coisas que a gente não quer e a gente vai jogando fora, vai selecionando. O chato é que o universo complementar é um pouco grande. Então, se você for enumerar tudo o que você não vai ser, você não vai parar de enumerar isso. Mas, enfim, matemática à parte, vamos lá. Então, o lance é esse, aproveitar essa experiência dessas pessoas que estão, inclusive, no ponto de vista das empresas, em três estágios bastante distintos. A Playaxe tentando se equilibrar, a Dev já pegando um pouco de tração mais forte, e a Genera já apoiando outras startups, etc. Então, são três momentos bem distintos. Então, agora é a hora de vocês aproveitarem essas pessoas e perguntarem essas coisas que vocês, enfim, têm na cabeça para perguntar e podem perguntar qualquer coisa. Só fazendo um complemento, mas, ainda assim, o sentimento de insegurança persiste todos os dias. Isso vai ser sempre. Isso não termina nunca. Então, só não vamos falar de futebol, não vale perguntar que time que os caras torcem. Hoje é um dia complicado. Mas, enfim, no resto, pode perguntar o que vocês quiseram. Temos uma pergunta ali, então. Gente, eu estou com... Ali... Estou com o microfone, eu vou passando. Levanta a mão de novo, por favor. ou fica de pé? Então, como é o protocolo, quem vai perguntar diz onde é e, claro, faz a pergunta. O nome, de onde é e faz a pergunta. Eu vou aproveitar para fazer propaganda. Eu coordeno um programa chamado AWC, que é um programa para transformar TCC em empresa. Então, para aqueles de vocês que estão TCCs tecnológicos em empresa. Então, com aporte, inclusive, dividir dinheiro para você fazer o seu TCC. Então, desde que, claro, vire uma empresa. Então, para aqueles de vocês que estão nessa fase, fica aí a dica, olha lá, AWC, procura no Google. Imagino que você saiba como procurar no Google, obviamente. E aí, pronto. é um programa voltado para vocês que estão no TCC, em fase de TCC. Primeiramente, obrigado por compartilhar a experiência de vocês. Meu nome é Yuri, eu sou da Engenharia Física da Universidade Federal de São Carlos. E eu queria perguntar para vocês em relação aos desafios, para quem, acredito, como a maioria que viveu dentro da universidade até agora, não teve essa experiência fora, qual a diferença dos desafios que a gente encontra dentro da universidade comparado com o que a gente tem no mundo do empreendedorismo. E se vocês teriam alguma recomendação para quem está pretendendo, pensando em seguir para essa área, ter alguma forma de se preparar para esses diferentes desafios que a gente encontra por aí. Posso começar falando, mas acho que todo mundo pode ajudar na resposta. Eu acho que a principal coisa, isso é uma coisa que distingue bastante o empreendedor, principalmente o empreendedor de sucesso e o que não tem sucesso. porque quando você está dentro da universidade, tem as dificuldades, tem as diversidades, mas o caminho a se seguir está mais ou menos claro. Você vai ter que fazer um projeto, submeter o projeto ao comitê de ética quando for saúde, submeter para órgão de fomento, daí você vai fazer iniciação científica, vai ver se vai fazer mestrado ou não, doutorado, depois um sanduíche, a bolsa. O caminho está mais ou menos certo. Uma vez que você vai empreender, a possibilidade de escolhas é 360 graus. Você vai definir qual o caminho que você vai escolher. Porque quando você vai montar uma empresa, você pode, você tem que fazer toda a parte legal da empresa, contábil, toda a parte de divulgação, comunicação, site, cartão, você encontra todo modelo de negócio que pode ser infinito. Você pode ter modelos de negócio que já existem, modelos que não existem. É de uma amplitude que o que eu mais vejo é pessoas, isso é uma coisa que acaba sendo uma dificuldade para o pessoal que é acadêmico. Aquela pessoa que não sabe decidir, trilhar seu próprio caminho, não dá prioridade para o que realmente é prioritário, é o que mais se ferra. Eu até brinco, falo que a maioria dos empreendedores de sucesso que eu conheci são aqueles que sempre tiravam cinco bolas, mas nunca pegavam DP. Porque é aquele cara que sabe se esforçar o suficiente no que ele precisa se esforçar, mas ele também não vai abrir mão porque ele sabe que vai se ferrar mais se ele abrir mão. Eu acho que é um pouco, é claro que é uma brincadeira, mas é um pouco esse perfil. A pessoa que quer tirar dez em tudo, muitas vezes ela perde o foco, ela não precisa, você vai tirar dez no que você quer aprender realmente, mas a nota é uma nota. agora eu acho que assim, nem sei se podia falar isso em um simpósio de iniciação científica, mas é um pouco isso, acho que essa é a maior dificuldade, você dentro de uma esfera infinita de possibilidades, você escolheu o que você vai fazer. O meu caso é interessante porque eu era aluna que queria tirar dez em tudo e foi um choque realmente ir para o empreendedorismo porque, de fato, é muito, muito, muito mais fácil você tirar dez do que você ter uma empresa. e não é só uma questão de ser mais difícil, mas é realmente um mecanismo de pensamento é diferente. Eu lembro que nos primeiros momentos de empresa eu queria, deixa eu tentar ver quais são os melhores modelos de empresa e tentar modelar tudo, planejar, e no que eu estava terminando de fazer o primeiro projeção, já mudou tudo. a projeção de um ano, três meses, já mudou tudo. E aí eu vi que as técnicas e a forma de você ter sucesso era diferente. Por outro lado, ao fazer mestrado, que é quando eu realmente acho que a gente, pelo menos eu que fiz engenharia, é quando eu realmente me deparo com o rigor científico da pesquisa, eu passei a admirar muito mais os pesquisadores. Eu vi que para você fazer uma pesquisa séria, que tenha relevância, que tenha impacto, principalmente, é uma coisa homérica, eu diria. E eu acho que eu, individualmente, tive muito mais dificuldade e pressão para fazer o meu mestrado do que para ser empreendedora. Porque, no mestrado, eu sentia que era uma coisa 100% dependente de mim, só de mim, e que, ao mesmo tempo que eu tinha que, eu tinha que trazer uma questão que era relevante, com evidências suficientes dentro do prazo que tem, e te dar uma conclusão que seja geral o suficiente para te gerar alguma diferença dentro do aspecto científico. E isso era muita coisa para mim. Eu até tive crise, as minhas crises de ansiedade foram muito mais por causa da pesquisa do que por causa da empresa. Na empresa, eu sempre tive muito mais tranquilidade, porque eu sou muito boa, eu gosto muito de trabalhar com equipes, você tem responsabilidades, de certa forma, compartilhadas com seus sócios, com condições mercadológicas, é difícil você apontar o dedo, nenhuma pessoa individualmente é responsável pelo resultado da empresa, ela é realmente a soma, principalmente dos sócios, mas do esforço coletivo ali. E pesquisa, eu sempre achei um esporte mais individual. E, de certa forma, isso me deixava mais triste. Acho que agora também as pesquisas têm sido mais colaborativas, pelo menos, a maioria dos artigos que eu leio é de uma porrada de gente, uma galera fazendo a pesquisa relativa a isso. Mas eu até estava lendo sobre que o meu caso não era o único de depressão com pesquisa, tem vários casos de pós-graduação, doutorandos, mestrandos, sofrendo com essa ansiedade. Porque já se pesquisou muita coisa nesse mundo e você fazer algo que seja realmente inovador e relevante em dois anos não é fácil. Então, eu diria que eu não sou apta a ser pesquisadora. Não é nem que eu escolhi não ser porque é muito chato ou não é desafiador o suficiente para mim. É justamente o contrário. Eu acho que a pesquisa é um desafio maior para mim do que ser empreendedora. Então, por isso, eu admiro muito quem opta também pela questão de pesquisa e, como o Ricardo disse, é realmente um trabalho homérico, porque você não tem a recompensa de reconhecimento, de remuneração minimamente compatível com o desafio que é você fazer uma pesquisa relevante no Brasil. Então, eu acho que isso é um bom contraponto. e aí o que o Ricardo falou do cinco bolas me lembrou um pouco disso também, que ao contrário desse rigor científico que você tem que ter, você não pode publicar algo que você não tenha N evidências de que aquilo é realmente correto, de que você tem uma justificativa clara para o caminho que você adotou. a linguagem do empreendedorismo é receita, caixa. Então, você precisa, no final da linha, pagar todas as suas contas e sobrar um pouco para você poder gerar novos negócios e poder sustentar. Então, o parâmetro de sucesso é diferente. E aí você passa a se preocupar com outras coisas e não é só a sua vida ou aquela pesquisa que está em jogo. No fim da linha, 60 pessoas ou 20 pessoas que você tem que sustentar naquele negócio. Então, o nível de responsabilidade é... E aí não vale muito o rigor. É o que dá para fazer ou como você consegue crescer e sustentar toda essa galera e tudo ao mesmo tempo. Então, acho que é um pouco isso, pelo menos a minha experiência pessoal que tem para compartilhar. acho que podemos passar para uma próxima pergunta aí para... Tem mais alguma pergunta? Oi, boa tarde. Meu nome é Natália, eu sou do curso de ciências moleculares. Eu tenho muita vontade de abrir uma empresa de biotecnologia, mas o meu curso é voltado para a formação de cientistas. Cientistas que transitam em várias áreas, mas necessariamente acadêmicos. E eu tenho muita dificuldade de entender como você faz para aprender a criar o seu negócio. como vocês fizeram? Vocês sentaram a cadeira e enfiaram a cara em livro e aprenderam assim, porque, sei lá, pelo menos onde eu estudo é assim que você aprende as coisas. Vocês fizeram sociedade com gente que entende de negócio, vocês fizeram como para aprender o suficiente para criar a coragem de abrir uma empresa? Bom, como eu aprendi a ser empreendedora? Eu acho que não tem uma fórmula, em primeiro lugar, eu acho que não existe uma fórmula. Existem alguns para você começar, para você que você não sabe absolutamente nada e quer pelo menos começar, claro que você pode ler um livro, acho que é legal no começo, ler um, dois livros, ler startup, modelo Canvas, coisas básicas, fazer um curso no Coursera, tem vários cursos hoje online, até em português, tem o curso do professor Paulo Lemos também, que é muito legal. Então, fazer um, dois cursos, mas coisa rápida, tipo, vai em um, dois meses, você cria um, pega lá uma meia dúzia de referências, e tem várias, e se você quiser, a gente pode passar depois para você onde começar. Então, pegar essas literaturas, esses vídeos, ou a melhor maneira de você, que você tem para aprender, ter uma leitura básica. Aí, em alguns eventos, eu acho legal você ir nos eventos, ver as startups que estão rodando por aí, ver os empreendedores trabalhando, conhecer pessoas. Ou seja, viver um pouco esse universo, meio que rápido. E aí, tipo, coisa bem rápida mesmo, tipo, dois meses no máximo. E aí, já botar a mão na massa, já pegar e já falar, não, vou fazer meu negócio, vou começar, e já começar. Porque a melhor maneira da gente aprender a empreender é empreendendo. Não tem outra maneira, na verdade. a leitura é só assim, só para ter um guia, para você pelo menos se sentir um pouco confiante de que você tem alguma base, sabe? Porque quando a gente não tem nenhuma base, a gente fica completamente perdido, acha que está fazendo errado, etc, etc. Então, só dar uma leitura assim, só para meio que situar, para falar assim, agora já sei alguma coisa, posso começar. Já pode. Na verdade, você poderia começar sem nada disso também, mas assim, só para dar um pouquinho mais de confiança, já sair fazendo. E aí, não sair fazendo, a minha recomendação é falar com o máximo de pessoas que você puder no universo. Então, conversar com muita gente, com cliente, com amigo, com outros empreendedores, principalmente, principalmente outros empreendedores. Conversar com um, conversar com o outro, falar, estou fazendo aqui, o que você acha? Ouvir, saber ignorar quando a pessoa fala uma coisa que para você não faz sentido, saber ouvir quando talvez aquilo que a pessoa fala também faça sentido. Como empreendedor, a gente é muito surdo, a gente só quer ouvir a nossa própria voz e não quer entender o que está acontecendo. Então, acho que tem que ter um equilíbrio entre ter aquela convicção de que você sabe o que você está fazendo, mas, ao mesmo tempo, estar aberto a, pô, talvez. E isso, acho que tem muito a ver com a visão do seu, o cientista também é muito assim, ele observa, ele tem algumas convicções, algumas hipóteses, mas ele quer validar. Então, ele vai validar, e aí o método Lean, ele é um pouco parecido com o método científico. Você tem uma hipótese, você faz um teste, tenta provar que a sua hipótese está válida, e assim, você faz isso iterativamente até sair com um produto na mão. se me permite, eu sei que eles têm que responder, só para falar. A gente tem uma série de coisas para apoiar isso dentro da USP. Então, tem as disciplinas da Agência USP de Inovação, que são disciplinas com matrícula, como se chama? Ou são optativas, mas tem uma matrícula que cabe em qualquer curso, se o curso tem uma optativa, você pode se inscrever e usar como optativa no seu curso. Esqueci, tem um nome específico isso no código. A gente tem uma série de programas, como o Neo, que foi comentado aqui fora, então, tem núcleos de pessoas que estão nessa pegada, que podem apoiar. Tem programas como a AWC, que eu acabei de citar. O Luiz do ICB está super ligado nessa história, então, ele deve promover novos cursos, novos programas de formação lá dentro, isso para quem é de lá, é o novo diretor. Enfim, dentro da USP, eu acho que até o próprio site da Agência USP, ele tem um mailing semanal de tudo que acontece dentro da USP ligado ao empreendedorismo. Então, tem 15 atividades toda semana em algum dos campos ligados a esse tema. é uma coisa que está começando a pegar momento. Então, a gente tem bastante... O próprio ser empreendedor da Poli, eu acho que é uma coisa também bacana, que além de ter um treinamento, que são os concursos de planos de negócio. Então, ser empreendedor é o que rola na Poli e que é bacana, não é para a Poli, é aberto para qualquer um que tenha algum projeto em tecnologia. mais alguma pergunta? Vou só complementar a resposta. Achei, na verdade, a resposta do Daniel perfeita. Tem alguns livros, lê em startup, ter alguma noção dessa metodologia, ótimo, e depois começar a fazer, usar realmente esse mindset, essa lógica e fazer. Só uma coisa que eu queria adicionar, tem um ou outro programa de empreendedorismo daqui, não só dentro da USP, o Neo organiza algumas coisas bem legais, agora eles estão até organizando um programa de biotec, e a Biominas também organiza o BioStartup Lab, que eu fui mentor, achei o programa muito bom, que em pouco tempo você consegue ter uma noção boa dessa lógica. Daí, só tomar cuidado para não virar startup de palco, porque tem muitas que acabam gostando tanto e ficando só em competições e tal. Mas você ter essa lógica rapidinho, dois, três meses, uma optativa de seis meses, acabou. Acho que já é o suficiente. Obrigado, gente. Obrigado.